Ora, é com SL, Sr. Luís Silva, é com SL, eu já lhe envio isso aí pelo mensageiro, mas está aqui a chegar muito bem, pronto, a Cobra, já é uma base, já tem pelo menos uns 40 anos, ela está, está bem estimada, mas pronto, eu vou aí ver se mando aí dar uma revisãozinha, ver se mando mudar aí todos os capacitores, eletrolíticos, se ela aguenta ou 40, vamos ver se ela aguenta outros 40. Você disse que é a Cobra 142, não é? Positivo, positivo, Sr. Luís, é uma Cobra 142 GTL. Ok, depois das primeiras Cobras que apareceram no mercado, ok, o Fernandes, eu também tenho um Cobra, mas é a 148, não é? Está mais recente, mas pelo menos já tem quase 20 anos, 8 pelo menos, quando eu comprei a capa que foi destes últimos, da nova geração, daqueles que já traziam o frequencímetro incorporado e também está aqui operacional, ok, mas eu não estou com ele. Há aqui outras ferramentas, ok, mais, mais atualizáveis, quase eu. É com o SL, Sr. Luís, é com o SL, também pronto, também tenho aqui a base, não é, para estar a fazer dela uma utilização diária, não é? Que tenho aqui rádios superiores à base, é para a T, porque eu sempre gostei desta base e já no início, quando eu comecei com a estação, eu já queria ter esta base. Isso é uma base mítica, não é? Para ser aquela base, é mais para a ter aqui em exposição e não para estar a modular com ela diariamente. Mas, como adquiri recentemente, pronto, estou aqui com ela, a modular com ela, também quero ver qual é o potencial dela. Há quem é o Fernando, então, para já, posso lhe dizer, que o seu sinal, neste momento, por aqui, é um sinal de 7, rádio 5, está muito superior, desde a última vez que a gente comunicou. Por esse motivo, alguma razão tem, por ser uma cobra, com o SL. Qualquer rádio da cobra, seja uma base, seja o rádio, eles têm uma modulação muito específica. É aquele áudio quente, não tem nada a ver com estes rádios recentes, que são de digital, não é? Tem um rádio, uma base, no caso, é analógico, o sinal é analógico, é diferente, pronto. Tem aquela modulação muito específica do cobra 148 GTL, ou 142 GTL, no caso, como é uma base. Se a gente for a fazer a comparação de um cobra 148 e de um rádio e um superstar, entre as 1900, eles são bem distintos. Ok, ó Fernando, mas você também tem aí um CRT e o amigo também não tem o CRT? Tenho, 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 tenho aqui, tenho. Esta está aqui na estação, porque eu ainda nem o montei no carro. Pronto, este rádio, como tenho aqui, é o CRT, este é que, pronto, é que está sempre aqui na estação. E tem aqui mais, tem aqui também o Grand, o Presidente Grand, são os rádios principais. Mas como apareceu a oportunidade desta cobra, eu fiquei com ela. Ok, não, às vezes bem, às vezes bem que isso é uma questão de rádiozinhos, para durar aí uma vida, ok? Sim, senhor, eu sei, eu tenho aqui também, mas o Ieso, que ele já tem 40 anos aqui a cantar o fado, ok? Eu tenho aqui o Ieso, a capa, que é um FT-707, a capa e já tem 40 anos passados a cantar aqui o fado, e continua a cantar da mesma forma que há 40 anos atrás, ok, ó. Ó, senhor Fernando, rapaz, e então, estes cobradinhos, é igual, aqui é uma canada do César, muito bem, então. Está a dizer para cá, como está aí o tempo? Por aqui, olha, veio uma chuvazita agora, mas já acalmou, alguma trovoada, mas já neste momento já não chove. E por aí, como está aí o tempo, roja? É trovoada, é trovoada, também já esteve a chover, agora parou, deu uma aliviada, mas ela vem aí, vem aí outra vez. Ok, com a fiel, sim, senhor, muito bem. Até o ministro da Fernanda, olha, gente, até um estávamos ali, andavam ali a ajudar a mulher ali no jardim, ali a pôr umas pedradinhas, isto agora tirou a relva e quer pôr pedras, e fugimos por causa da chuva, mas como neste momento já não chove, a gente vai retornar ali ao batento. Ok, amigo Fernando Paulo, adeus já, muito obrigado por ter contestado, e mando sempre com a fiel. É com a fiel, senhor Lucil, obrigadinho por este bocadinho, e fica acordado, lá no dia 26, eu estarei por aí. Ok, 26 ou 23? No 26, dia 26. Ok, com a fiel, pronto, ok, muito bem, mas eu peço que o colega tinha me dito 23, ou foi eu que me enganei? Olha, não sei, se calhar devia ter, ou foi eu, se calhar até fui eu que disse mal, mas eu, eu tenho a ideia que é o 26, mas pronto, a não ser que eu não dê jeito nesse dia, posso passar aí depois outro dia qualquer. Ok, com a fiel, mas por acaso, confio-me que eu tinha marcado aqui, tinha marcado para o 23, ok? Pronto, mas não tem problema, é só dia 26, é o dia 26, não há problema em qualquer dia, é dia, é com a fiel. É com a fiel, senhor Luís Silva, pronto, olhe, não vou estar a tomar mais aqui o seu tempo, você tem aí então que fazer, e qualquer coisa disponha, e obrigadinho por este bocadinho. Ok, é o Fernando Paula, pronto, até logo que a gente vai entrar aqui. em 4X, 4X, também estava tal silencioso, que eu estava a estranhar, mas também estava a trevoada, e rapaziada, alguns tem meses de morar, quando há trevoada. Ok, olha, ou não, não há problema nenhum, que eu tenho aqui ao lado, um poste que absorve todo o quanto é, lâmpagos, trevoada, e então estamos protegidos, e não passa nada, a estaçãozinha de rádio. Pronto, amigo Fernando, até logo, uma boa continuação, obrigado. Obrigado, o eu, senhor Luís Silva, um abraço, até logo.